Estou aqui no V-Body, que vai ter a Ducks Parade agora, e a entrada dos partinhos aqui. Esse é o hotel mais tradicional aqui de Memphis, na Tennessee. Sempre que o V-Body, carroso de um Toadino, no que é. Um colombo, no que é. O que é. O que é? O que é, o V-Body? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? Muito bom! Aqui no FIBA do Atlântico, aqui no FIBA do Atlântico, aqui no FIBA do Atlântico. Existência do Atlântico, aqui no FIBA do Atlântico, aqui no FIBA do Atlântico. Obrigado.